Centro Automotivo Paulinho e Edson, há quase 20 anos no mercado. Na noite de sexta-feira, 17 de agosto, um acidente de trânsito deixou muitas pessoas surpresas com a destruição de dois veículos e de uma residência no cruzamento das ruas Luiz Lefloc com 7 de setembro. O motorista de um Corsa com placas de Cosmópolis descia a rua 7 de setembro no sentido centro, quando no cruzamento com a rua Luiz Lefloc foi atingido por um veículo Logan com placas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, conduzido por um técnico de automação. Com o impacto, o Corsa foi arremessado para dentro de uma residência, quebrando o portão e o muro da casa. Já o Renault Logan rodou com uma batida e ficou parado de ré com as rodas traseiras em cima da calçada. Apesar do grande susto, ninguém ficou ferido. Os veículos foram guinchados, pois não apresentavam condições para rodar.